Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês, é o Pada One, galera, acabou de sair os desafios da terceira semana do passo de batalha é o seguinte, tem vários desafios aqui, tem muitos, mas eu vou mostrar pra vocês o seguinte, esse aqui já saiu lá no canal, acabei de lançar e vou mostrar pra vocês esse aqui, olha, Colete Anéis Flutuantes no Lago da Preguiça são quatro anéis, é bem simples, como os outros também, são bem simples vamos aqui, vamos no modo, vamos no modo Equipe Tumulto, beleza? então é isso, não esquece de se inscrever no canal, não esquece de me seguir no Twitter, Facebook, nas redes sociais e assim que o ônibus decolar, eu volto muito bem, muito bem, caímos aqui no Lago da Preguiça, o negócio é o seguinte, olha esses anéis ficam aqui, tem um cara ali que fez um ó, tem um anel ali, tá vendo? consegue ver ali? então você vem aqui, já pegou o primeiro anel, uou, show, pegamos o primeiro são quatro anéis flutuantes, um nós já pegamos, o outro tá aqui, ó olha o outro aqui onde tá show, pegamos, dois de quatro, o outro aqui vamos buscar agora os outros dois, faltam só dois, é bem fácil essa essa missão aqui, esse desafio o outro anel tá aqui, ó, flutuante, tá bem aqui, ó, entre esses dois prédios, tá bem aqui pegamos três, agora vamos descobrir o último, não tá muito simples de achar não ali, achamos o último, tá ali, ó perto da guarita aqui, ó perto dessa guarita tá aí, ó a thumbnailzinha, show de bola só vamos, pegamos quatro desafio concluído, se você gostou desse vídeo, se te ajudou a encontrar os locais exatos dos anéis deixa seu like, se inscreveu no canal, não esquece de me seguir no Twitter, Facebook e nas redes sociais tamo junto, valeu, até o próximo vídeo e fui e aí e aí e aí e aí Amém.